No caso dessa relação de compromisso entre a taxa de informação e a largura de banda, que é uma relação que um código corretor de erro pode proporcionar, a gente pode pensar que se eu estou operando aqui no ponto D sem usar nenhum código, eu poderia dizer, não, então eu vou mover nessa mesma curva aqui em vermelho de não usando o código para um ponto F, porque eu vou aumentar o número de bits por segundo, eu vou aumentar essa taxa aqui. E aí eu vou mover então do ponto D até esse ponto F, porque quando eu mando mais bits por segundo, eu posso eventualmente raciocinar então que essa minha energia por bit diminui, e aí eu tenho para uma determinada configuração, se eu não fosse usar um código, eu teria um aumento na minha probabilidade de erro de bit, que seria eventualmente aqui significativo, porque agora eu estou operando aqui nessa EB sobre N0 que é menor. Mas aí o código vem a salvar, e por isso que eu coloquei aqui que a transição é do D, aí raciocinando que eu aumentei a taxa de bits de F por F, mas agora o código me permite resgatar para uma mesma EB sobre N0, eu já tenho aqui uma probabilidade de erro igual ao original. Então se a minha aplicação tinha essa probabilidade de erro como requisito, digamos 10 a menos 4, quando eu estava operando no D, eu também vou ter 10 a menos 4 quando eu estiver operando com o código, e eu tenho um aumento na minha taxa de informação, pagando o preço então de novo da largura de banco. E por fim, ainda posso ter, dependendo de como é configurado o sistema, um aumento na capacidade global. Por exemplo, no sistema CDMA, há um problema muito grande de interferência. E aí, se eu porventura morro, por exemplo, ao usar um código do ponto D para o ponto E, eu diminuo o EB sobre N0, isso a gente já falou aqui nesse segundo caso, que aí eu diminuindo essa potência que eu estou lidando, quer seja, por exemplo, do ponto de vista de que a potência foi reduzida no transmissor, isso vai afetar também a potência dos receptores, basicamente, essa redução em potência pode, em sistemas como, por exemplo, o CDMA, pode resultar no aumento da capacidade global do sistema, ou seja, mais usuários atendidos para uma determinada configuração do sistema de comunicação. Então, essa figura é bastante importante, e o conceito de ganho de código também. E para sumarizar, o ponto E, o código, o uso dele, normalmente faz com que a largura de banda aumente, a largura de banda para a transmissão do sinal aumente, eu tenho que transmitir mais bits, devido à redundância que eu inseri, mas eu tenho bastante flexibilidade, isso é bom para se fazer boas decisões de engenharia, porque eu posso fazer uma relação de compromisso entre essa largura de banda com o desempenho em termos de erro, potência, taxa de bit, e até mesmo capacidade global do sistema.